E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, trazendo uma gameplay aqui do jogo antigo, o jogo Road Rash E assim, é um jogo que eu tenho há muito tempo, eu era pequeno quando eu jogava esse jogo E eu tive vontade de trazer esse gameplay porque foi um jogo que marcou minha infância, assim, entendeu? É pequeno, jogava esse jogo, jogava muito, só que quando eu era pequeno eu não conseguia zerar Eu achava bem difícil, só chegava até o level 3 e assim, parava, entendeu? E hoje em dia, eu voltei a jogar esse jogo, nossa, e consegui zerar e tal Nossa Eu vou trazer alguns gameplays antigos, de jogos antigos, mas para ver como é que o pessoal vai agir Vendo jogos mais antigos, até a molecada aí que acompanha o canal O que eles vão falar, se gostam de jogos antigos também, ou se acham lixo Eu não deveria considerar jogos assim um lixo porque eu vivi essa época, entendeu? Dos jogos com pouco gráfico, bem assim, quadradões, que nem vocês estão vendo Mas assim, na época era bom, não tinha muito o que jogar E mesmo o jogo não tendo gráfico tão bom quanto tem hoje Marcou assim a infância de muitas... nossa, quase que eu caia ali Marcou a infância de muitas pessoas, mesmo não sendo um jogo espetacular em questão de gráfico Entenderam? E muitos que não viveram essa época que eu vivi, muitos viveram também Eles falam mal, pô, que lixo esse jogo, essa bosta, né? E assim, é um pensamento completamente errado Porque não viveram, né? Acho que se eles tivessem vivido, eles não teriam esse mesmo pensamento Eu já coloquei no último nível e na fase da cidade Porque a fase da cidade tem muito trânsito, então assim, é mais difícil, é mais legal de jogar E... É... Nossa O nível 5, porque é o mais difícil também Então, é mais legal de jogar, né? Sempre... eu sempre gostei da dificuldade no game Nossa, olha... Olha que filha da mãe Eu vou... vou perder, com certeza Também não sei se... A minha moto vai... Olha o RPM, o PM O PM Olha isso Olha isso Olha isso Ele vai bater Olha isso É... Acho que minha moto nem vai aguentar, viu? Cuidado Nossa, 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 nossa E... Os carros aqui, vocês estão vendo como o jogo é antigo, eu já falei É bem quadrado É... Eles fazem até um barulho engraçado Quando estão passando, é tipo... É bem zoado Porque é antigo, né? E... Acho que muitos que jogaram também repararam Olha que filho da mãe Muitos que jogaram... Olha a moto andando sozinha Olha a moto andando sozinha Muitos que jogaram... É... Que isso? É... Que... O... Nesse jogo, quando você tá correndo assim com a moto É... A rua que se move, não é você, entendeu? Você tá parado E... Simplesmente vão vindo as coisas, a cidade Ou o cenário que tá em questão É... Dá pra perceber isso Quando você tá correndo É bem claro assim, entendeu? É como nos filmes, vai... É... No... Exemplo Olha a moto passando, que barulhão que fez É... Tem um... Um cara montado num cavalo Exemplo Aí coloca um pano de fundo E o pano que vai se movendo, né? O cavalo, entendeu? É mais ou menos... Isso como o jogo é, entendeu? Nossa, nossa... Caramba... Uou Eu tô em sétimo E aí tá vindo um PM aí Rápido... Opa Rápido PM Vou ir longe Putz, dinheiro do pão Esqueci, ó Acho que eu vou ser preso É... Fui preso Então vamo lá É... Mais um gameplay Mais um gameplay Não Mais uma corrida, né? Pegar mais um lugar Legal Eu vou pegar um lugar diferente O que é difícil pra caramba também Se você estiver jogando no nível 5 Pra você zerar É... Você vai demorar horas É... Se você for iniciante, assim Não for um jogador muito bom com controle Não for um cara desviado, né? Um cara que desvia, assim, das coisas, né? Aí você vai ter muita dificuldade Pra passar Porque tem a água Se você cair na água já era Não tem em volta E engraçado é que muitas vezes Quando você cai na água Você vira um anão É... Você vira um anão É bem estranho isso aí Mas... Como eu disse no vídeo O jogo é antigo, então É isso aí, né? Tem que jogar Na época era bom Na época era bom E hoje em dia também Pra mim É Esse é o jogo Eu tô colocando essa... Nossa Essa musiquinha de fundo Porque o jogo tem muitas músicas, assim Famosas Rocks Muito bons até Esse jogo tem várias músicas legais Mas eu acho que vai ter direito autoral Do cara Que... A banda Que fez a música E como vocês sabem Que direito autoral no YouTube É bem pesado Eu posso até perder O direito de postar vídeo e tal É... Eu prefiro nem Mexer com música, assim Olha aqui Dá bica Melhor no bico Olha o caramba Nossa Nossa Dinheiro do pão Já tava em terceiro Agora passou o Bozo e Jefferson Aquele que fazia um sinalzinho com a mão Um... Um assim, ó Assim Quem jogou sabe Até recomendo Esse que é Mais novinho Se tiver um Playstation 2 Que roda, né Ou um Playstation 1 Você pega esse jogo Dá uma jogada Ou emula pelo PC Sei lá Nem entendo muito disso aí Porque eu não jogo no PC Pra experimentar o game Porque é muito bom Vale a pena, viu Eu pensei que era um policial Era uma vaca ali Totalmente 2D Olha o Gunter Olha o Gunter Olha isso Ah, eu queria pegar a correntinha Ainda tô em segundo Até que... Tá bom, né Se não aparecer nenhum PM aí Eu me ferro Tem alguém ali, ó Acho que não é um policial não Porque ele anda mais devagar Toma isso É... Vocês sabem, né Que esse jogo é um racha, né Corrida deslegais Nossa, nossa, nossa Isso Ó, logo do lado um PM, ó Deixa... Tomara que ele passa milhão E não me prenda Ah, não, ele prendeu Esquece Então É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse gameplay de jogo antigo E vai ser até o título É, marcou minha infância, né Aí eu vou até fazer Uma espécie de quadro Com isso, é Marcou minha infância É Game Road Rash Entenderam? Então é isso aí Até o próximo vídeo De um jogo de Play 2 Ou Play 1 Ou jogo antigo Ou de nova geração Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau